Somos todos esportes, somos todos esportes em cena, esportes em cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá amigos da PUC TV, sou Luiz Bercóz, estou aqui para apresentar mais uma vez, levando para vocês sempre as melhores informações que existem no esporte de uma maneira geral, pelo nosso esportes em cena, afinal nós somos todos esportes e para desportos, somos todos esportes em cena. Nós levamos informações sobre medicina esportiva, sobre lutas, sobre tênis, sobre natação, sobre para desportos e hoje falando sobre tênis de campo aqui novamente com uma pessoa que tem uma ligação muito grande com a modalidade, esporte de uma maneira geral, mas como nosso assunto hoje especificamente é tênis de campo, o Eloy de Mello, que vem da família tradicional, que vem da família que faz para desporto também, que no tênis de campo, tênis cadeirante, é uma grande referência que nós temos aqui em Goiás. O Eloy é um incansável, está sempre defendendo a bandeira do esporte, está sempre defendendo a bandeira do tênis, colocando o pessoal em movimentação, colocando o pessoal para jogar, com torneios, isso aí só faz quem gosta, quem tem esse espírito mesmo de doação, de dedicação, porque é uma luta constante e incessante, aliás incessante para quem é viciado, como você e nós somos, né Eloy? Um prazer recebê-lo aqui no nosso Esportes em Cena, aqui na PUC TV, um prazer muito grande mesmo ter um esportista aqui conosco. Boa tarde galera, boa tarde Bercol, é um prazer enorme participar sempre do seu programa, de todos os programas que são ligados ao esporte, eu adoro, certa gente conversar de esporte é uma diversão para a gente, é um prazer grande, é um prazer enorme, tipo assim, é um dom que a gente tem desde pequeno, porque só quem gosta de esporte, só quem gosta de competitividade, só quem vive com o esporte, sabe o que é isso, então estar aqui conversando esporte é um prazer enorme. Pois é, e o objetivo nosso aqui com o Esportes em Cena é sempre estar dando oportunidade para diversas modalidades exporem o trabalho que é feito, né, você que tem essa tradição aí familiar, né, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, sempre sobrinho, né, sempre ligado ao esporte para desporto de uma maneira geral, esse trabalho ele é de muita importância não só para a inclusão social principalmente, mas como também para a convivência social das pessoas, né, que chega num ponto, né, Loi, que o importante não é só jogar, o importante é saber conviver também, né. Não, acho que o esporte é fundamental para a vida do ser humano, sabe, o esporte é importante demais para a saúde, importante para a saúde mental, importante para a saúde física, sabe, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive hoje, então assim, é... a gente vai aumentando, vai melhorando, vai aumentando nossos métodos e tal, sabe, vamos crescendo dentro do esporte, vai aumentando nosso trabalho, é tudo difícil mexer com gente, a gente tem que estar atendendo pessoas até 10 horas da noite, tendo que resolver as demandas de todo mundo e tal, só que a gente sabe que a gente está fazendo o bem, que a gente está colocando pessoas para fazer esporte, que a gente está gerando saúde para as pessoas, sabe, então assim, só quem trabalha com esporte sabe o prazer que é isso, sabe... É um prazer muito grande, né. Eu estou no tênis desde os 5 anos, né, você já falou aí a questão da minha família, a gente começou jogando tênis lá no clube de engenharia, estamos aqui com 41, porque a gente gosta mesmo. Porque gosta mesmo e porque está no sangue, né. Não é só aquele gostar, eu vi, gostei, não, já nasceu para ser esportista mesmo, para lidar com esporte, inclusive comercialmente, né. Com vocês também tem a loja que é tradicional no meio esportivo. A gente é lojista, né, e a questão do esporte mesmo, não é só o tênis não, sabe, nós temos quase desde pequenos, sabe, tipo assim, eu adoro futebol, adoro os outros esportes. Você torce para algum time, não? Eu torço para o Vila, você sabe que eu sou o Vila Nova Vence Roxo, estamos aí nessa luta. Se o Vila Nova Vence você está sempre na luta, é isso? Sempre, sempre. Eu estava no Oba, quer ver, a última vez que eu fui no Oba, foi Vila e Anápolis, que o Vila errou o pênalti lá, que o Vila foi desclassificado lá no Goiânia, né. Eu estou mantendo, galera, pelo amor de Deus, não me escutem, viu. Vamos prestigiar o Vila na Série B, a gente tem chance de subir, mas desde esse jogo eu não voltei mais no jogo, mas lá no jogo eu estava falando assim, quem que está? Todo mundo disse, não, não volto mais, eu não volto mais. Eu falei, gente, quem que está nesse estádio, que nunca falou isso antes. Semana que vem nós estamos aqui de novo e tal, que lá é um vício. O Vila Nova Vence fala sempre que eu não vou torcer mais para essa porcaria desse time. Mas não tem jeito. Ora que é isso aí. Aloy, vamos falar sobre o tênis? Vamos. Como é que estão os torneios aí, os praticantes aqui em Goiânia? Está crescendo, a quantidade de quadros tem crescido, como é que está essa situação? Esporte, eu acho que esporte em geral em espaço aberto, desde a pandemia está crescendo muito. O tênis, ele teve um boom na época do Guga, aí coincidiu com a época dos condomínios fechados aqui em Goiânia e tal. Então, tipo, todo condomínio fechado em Goiânia tem quadros de tênis. Eu estava conversando isso lá na loja esses dias para trás, eu não consigo puxar aqui e lembrar de algum clube grande em Goiânia que não tem uma quadra de tênis. Talvez eu esteja enganado, mas você vai pegar. Então, tipo assim, tênis é um esporte que graças a Deus vem crescendo muito, vem crescendo muito, muito mesmo. Não é o beat tênis, por exemplo, cresce bem mais que o tênis, sabe? A gente conversou aquela vez das dificuldades que o tênis tem. Mas o tênis é mais tradicional por enquanto, já está aí a vida inteira. O beat tênis surgiu há pouco tempo. Bem, mas o negócio que a gente já conversou sobre isso, a questão da quadra de tênis, ela ocupar um espaço muito grande e nesse espaço muito grande jogar muito poucas pessoas. Porque o tênis ele é jogado de duas ou de quatro pessoas, né? E a quadra de tênis, sei lá, por exemplo, eu não tenho um número aqui, eu joguei, mas tipo, deve ser o quê? Um 70% de uma quadra de futsal, por exemplo. É quadra de tênis, 20 por 40, né? Então, você coloca 10 pessoas na quadra de futsal. A quadra de tênis, ela deve ser uns 50% de um campo de futebol só site, que você coloca 18 pessoas. É. Então, assim, a quadra de tênis, ela é um espaço muito grande para poucas pessoas. Então, tipo assim, acaba que o número de pessoas é limitada. Não tem como você fazer uma academia, por exemplo, numa academia que tem quadro, quadra de tênis, você vai colocar 150 alunos num espaço gigantesco. Porque quatro quadras de tênis, numa academia de ginástica, você ia colocar 2 mil alunos. É muito grande. Então, assim, mas a procura é muito grande, sabe? Tipo, os lugares que tem tênis em Goiânia, até onde eu sei, estão cheios, certo? Eu, graças a Deus, eu vivo de torneio de tênis, eu não posso reclamar disso. Goiânia é um centro muito forte de tênis amador, que é o tênis que eu trabalho. Quem quiser jogar tênis em Goiânia pode ter certeza que todo final de semana vai ter campeonato de tênis. Então, a gente faz com que as pessoas que jogam tênis e gostam de jogar tênis, possam jogar tênis. No próximo bloco, que nós temos que dar uma paradinha agora, passa rápido, né? Passa. Já foram nove minutos já, quase dez minutos. No próximo bloco, nós não queremos falar muito aqui sobre os praticantes e as oportunidades que eles têm para... Por que você não jogar, bicho? Jogar, brincar, brincar é uma coisa. Agora, jogar é outra, né? Competir é outra. Totalmente diferente. Nós vamos voltar no próximo bloco com o Eloy de Melo, que é... Vou chamar o quê, hein? É um gestor de tênis, um organizador de torneio, um tenista. É um x-tudo do tênis, pronto. X-tudo, tá bom? Acho que eu sou um amante do tênis. Estou aqui para ajudar. Amante do tênis. Eloy de Melo, amante do tênis. Logo estaremos de volta aqui na PUC-TV com o nosso Esportes em Cena. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena. Hoje recebendo o Eloy de Melo, um amante do tênis, é isso? Amante do tênis. Amante do tênis. Eloy, várias atividades, como você disse aqui, semanais. Quem quiser praticar, não vai faltar espaço, vai ter como manter-se em atividade, porque basta aula, não, não basta só aula, basta só brincar de jogar. Tem que competir também, é que dá um prazer a mais, né? Ganhando ou não ganhando, se ganhar é melhor. É o objetivo, né? Agora, se não ganhar também, pelo menos está em atividade, está em convivência, né? O tênis, ele é... Vamos colocar as duas coisas em pau. O tênis, ele é uma excelente forma de se praticar esporte, sabe? Tipo assim. Mas, tipo, se você fizer uma aula de tênis, você vai estar malhando, você vai estar exercitando seu corpo, sabe? Você vai estar fazendo bem para a sua saúde. Mas, tipo assim, para você jogar o jogo de tênis, sabe? Para você jogar o jogo mesmo, para você ser competitivo, para você pleitear coisas a mais, eu sou organizador de torneio, então é lógico que a gente fala muito em causa própria, eu acho fundamental jogar torneio, sabe? O jogar torneio, por exemplo, você vai conhecer outras... Você vai sair da zona de conforto da aula de tênis, sabe? Que é o professor que está lá, que joga a bola certinho para você chegar, bater na bola e tudo mais, que ele vai te explicar lá onde você está falhando, que ele vai parar, que ele vai voltar. A competição, não. Você vai estar lá e você tem que resolver os seus problemas por conta própria. Você vai ter que se virar. Porque o outro também está se virando do outro lado, né? Então, assim, é... O que eu falo, por exemplo, sabe? Eu acho que todo mundo que quiser fazer aula de tênis e só joga para fazer aula de tênis, está fazendo um ótimo esporte, está fazendo uma ótima atividade física para a saúde, para o mental e tudo mais. Mas para quem quer pleitear, jogar melhor e tudo mais, é essencial o torneio, certo? O que eu falo é o seguinte, duas pessoas começam a jogar. Elas vão ter aula com o mesmo professor, elas vão ter a mesma aula, e uma pessoa começa a competir, começa a jogar os torneios e tudo mais, certo? E a outra fica só nas aulas. É muito rendimento, muito maior, né? Vai passar um ano, o cara que jogou os torneios vai ganhar fácil. Vamos mostrar algumas imagens aqui do que você já fez esse ano? Vamos. Já foi feito? Não, futebol não, fui eu. Futebol, você não tem nada a ver com futebol? Futebol não, fui eu. Ah, esse é do... Não, esse aí é o futebol do... Isso é lá no Serra, né? É, lá no Serra. Futebol não tem nada a ver mesmo, não. Mas é do doutor... Doutor Manel Rocha. Quem é o Manel Rocha? O Manel Rocha é um especialista em joelho, em artrose, essas coisas todas, ele é muito bom. Deve ter tanto trabalho para caramba, né? Muito trabalho. Ele parou de fazer aquela colocação de prótese, parou de colocar prótese, poder ensinar o pessoal a sarar da artrose sem fazer cirurgia. Mas esse é outro papo. Na tora? É esse outro papo. Coloca os caras para chorar de dor? Depois ele vai ensinar para a gente como é que é. Ele vira aqui e depois vai ensinar para a gente. Vamos falando aqui, enquanto não são localizadas lá as fotos, mas você está falando do rendimento, né? De um com relação ao outro. E esse aí já é o... Esse é o último torneio que a gente fez. Então vamos falar agora sobre as fotos, né? Esse é o último torneio que a gente fez. Foi lá na Isbete. A gente teve o apoio da Prefeitura de Goiânia, certo? O vereador Lucas Quitão conseguiu para a gente. O torneio foi show de bola. A gente conseguiu fazer simples e dupla. Fizemos uma primeira classe super legal, super legal, super legal mesmo. Mas tipo assim, fizemos de primeira a sétima classe. É C, D e E de duplas. Ou seja, fizemos dez categorias. Acho que todas as categorias foram sucesso. A gente conseguiu uma competitividade legal. Tivemos ótimas finais. Foi massa. Festinha massa, festa massa essa aí, ó. Demos 100 leads shop lá. Tivemos uma galera legal. Foi super massa. Tem gente que gosta de shop, né? É. Não sei quem, né? Eu não sei quem é também, não. E tem outra foto aí, não? Aí, essa aí é de lá também? Essa é dos mesmos. Dos mesmos. Beleza. Mais foto, então? Lá do camado também. Isso é legal. Isso aí, esses dois aí... Quem são os dois? Foi a final da sétima classe. Ele chama Márcio, que é o Moreno, e o de cá é o Jubraer, certo? O Márcio, só pra vocês terem noção o que é o tênis. O Márcio, ele é lá de Caldas Novas. Ele joga todos os torneios em Goiânia. Todos os torneios em Goiânia. Tipo, a gente marca jogo. Essa final, no caso aí, foi domingo, 8 horas da manhã. Ele saiu lá de Caldas 4 horas da manhã pra vir jogar. E chega aqui com um sorriso de orelha a orelha, sabe? Numa satisfação de jogar tênis, sabe? Tipo assim, é tão legal. A gente tem uma galera de ideia que também vem. A gente tem uma galera de porangatuto que também vem. A gente vê o esforço que esses caras vêm pra poder participar, pra poder estar jogando tênis. Um prazer, né? Que é importante, né? Não, e olha lá o jeito que o cara sai daqui de Goiânia. O Jubraer é a última classe, igual eu falei, é a sétima. Tá começando agora também. Não sei falar, conheci o Jubraer nesse torneio, se foi o primeiro torneio dele. Foi vice-campeão, né? Talvez não tenha sido o primeiro torneio. Mas tipo assim, foi lá, conheceu a gente, né? Lá no primeiro dia jogou, aí tipo, viu o clima legal. Depois foi todos os dias. É. Tem mais foto aí, não? Tô só ficando nessas. Tem mais, olha aí. Aí, ó. Isso aí, se não me engano, no céu do AB. No céu do AB. No céu do AB. Não, mentira. Isso aí foi lá na Fenícia. Isso aí foi o penúltimo campeonato que a gente fez. Vai ser na Fenícia agora, nosso campeonato agora de 11 de setembro. Vai ser lá de novo. Esse jogo aí foi a final da A de duplas. Viu? Esse daqui é o Flavinho. Esse cara aí é uma... Primeira classe aqui de Goiânia tem muito tempo. O cara, tipo, tem uns 20 anos que já joga super bem, sabe? Já virou um mito aqui em Goiânia. Ele é dono dessa academia. Ele trouxe o Lucas lá de Minasul, sabe? Deu oportunidade pro menino, chegou aqui sem nenhum aluno. Você já falou a ideia, falou o Caldas Novas, falou o Minasul. Minasul. Esse menino de Minasul, por exemplo, chegou aqui em Goiânia tem um ano, um ano e meio. Não tinha nenhum aluno. Hoje já deve ter uns 50 alunos. É um cara, gente boa demais, dá conta. Um astral fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Sabe? A galera de Goiânia gosta demais dele. Hoje adotou ele. Tete Goiânia. Legal falar desse menino aqui, ó. Que tá de boné pra trás. Ele é o Lipe. Ele é irmão do Guto. Sei. Sabe? O Guto, que foi pra Europa agora. Guto que ganhou tudo lá na Europa. Jogou quatro torneios na Europa. O Guto, falar rapidinho. Jogou quatro torneios na Europa. Foi sempre finalista no Imbredon. E ganhou os outros três torneios que ele jogou lá. O Lipe é o irmão mais velho dele. O Lipe, ele é bolsista nos Estados Unidos. Bolsa de 100%. Tenta ser... Tá tentando ser um tenista profissional. Tá tendo resultados fantásticos lá no... Lá nos Estados Unidos. Nós temos mais foto aí, né? Parece... Só pra falar do Lipe rapidinho. Não dele? Não, né? Não dele é só essa. Só pra acabar de falar do Lipe. O Lipe... O Lipe... Me parece... Me parece... Escutei ontem uma conversa por cima. Tá jogando um torneio lá nos Estados Unidos. Parece que ganhou um sete... De um tenista entre os 500 do mundo. Sabe? E perdeu no terceiro sete. Mas, tipo assim, é um cara que tá na luta lá. Tá estudando lá. É bolsista lá. Tá representando os nossos tênis lá. Tá super bem. E é tradição dos Estados Unidos, né? Desde jogarem o circuito universitário e depois passarem pro profissional. Ele tá caminhando. Tanto que ele é bolsista. Parece... Me parece que já é o número um da faculdade dele. Então a gente tem... O irmão dele teve os resultados legais na Europa. Mas o Lipe também arrebenta. E o Brusadinho. Esse cara é um incentivador do tênis aqui de Goiás. Que ajuda as academias e tudo mais. Cara, gente boa pra caramba também. Nosso tempo pra esse bloco também que tá esgotando. E nós vamos deixar pro próximo bloco falar mais sobre essas atividades aí do tênis. É uma pergunta que eu quero fazer pra você. Pode ser... Nem vou adiantar a pergunta, não. Vou deixar pra depois. Pode ser? Não, já falei. Tô aqui pra responder. Pode fazer. Que estamos juntos aqui. O tempo passa rápido, né? Falar de esporte é só coisa boa. Tudo tranquilo. Só coisa boa. É só coisa boa. Logo nós estaremos de volta com o nosso Esporte em Cena aqui pela PUC TV com o Eloy de Mello. Amante do tênis? Amante do tênis. Amante do tênis. Estamos de volta aqui com o nosso Esporte em Cena pela PUC TV com o Eloy de Mello. O amante do tênis. Eu deixei aqui uma duvidazinha, mas eu não posso deixar de ter a sua opinião a respeito. Cada um tem a sua e eu tenho a minha. Você vê a diferença entre o tenista e o jogador de tênis? É diferente. De forma bem curtinha. Serente ou não serente? O tenista, vamos falar que o tenista é o que faz... Fazer aula de tênis é importantíssimo. Fazer aula de tênis é a melhor maneira de se corrigir todos os defeitos. Mas tem como aprender a jogar tênis sem fazer aula de tênis? Fazer aula de tênis é a melhor maneira de se corrigir todos os defeitos e é a melhor maneira de você ter compromisso com o esporte. Você está pagando uma aula, você vai lá jogar. Você pagou para você fazer tênis quatro vezes por semana, você vai lá jogar tênis quatro vezes por semana. E o jogador de tênis? Agora o jogador de tênis que começa a competir e tudo mais, eles colocam em situações que eles saem da aula, certo? E ele começa a criar mecanismos, que isso é do ser humano. Criar mecanismos, criar situações para reverter situações que são contrárias. E quando chega no nível de disputar um grande slam... Tipo, jogar um ponto importante, a pessoa que é um jogador de tênis vai saber jogar um ponto importante melhor. Sentir um jogo de tênis, sentir que é a hora de você dar uma acelerada no seu jogo, porque o seu adversário deu uma baixada na guarda, aí você vai sentir que você vai acelerar para você ganhar uns games para você já tomar conta do jogo. Então é diferente. Totalmente diferente, vai. Tipo assim... Você é tênis ou você é jogador de tênis? É, jogador de tênis você trabalha com uma coisa que é psicologia esportiva. Que eu acho que é essencial para todos os esportes. Você aprende a psicologia esportiva dentro da quadra. Sabe? Tipo assim, só que igual eu falei, a aula de tênis é extremamente importante. Tipo... Olha, o tênis antigamente, qualquer esporte, não é só o tênis. Não tinha psicólogo, não tinha nutricionista, não tinha fisioterapeuta, você tinha era massagista. O nutricionista era o cozinheiro. Você ia lá e comia, enche a barriga e depois esperava a hora de jogar, né? Com arroz, com feijão, com macarrão, com carne morrida, com qualquer coisa que fosse. Queria era matar a fome. Dois horinhas, passou o quilo, vamos embora. Vamos embora, né? E treinava duas horas por dia, hoje você treina de manhã e de tarde, descansa na hora do almoço, né? É bem, totalmente diferente. É uma profissão totalmente diferente. É uma profissão. Antigamente, você vivia, fazia um bico daquilo ali ou não fazia nem bico, jogava para o prazer. Hoje o tenista, ou o basquetebol, eu vou falar do tenista. Hoje o tenista, ele é específico. Vivia exclusivamente. Eu separo bem o jogador de tenista do tenista, do basqueteiro do jogador de basquete, do profissional de basquete, futebol, mesma coisa. Mas essa diferença, hoje, da influência que tem a psicologia dentro da quadra, se olhar o mental do cara, no esporte específico, no caso do tênis. Eu sempre me mexia com o mental, sempre, quando eu jogava, eu gostava demais de mexer com o lado emocional do adversário, né? Porque eu sabia que no fim, no fim... Influencia demais. No fim, no fim, você ia ganhar passando um pé no chão, ficando a bola uma vez, mas tem muito, cada um tem a sua estratégia. Você acha que influencia demais, como você já disse? Influencia. Tipo assim, a gente tá falando de jogador de tênis, jogador de tênis, ele não precisa ser profissional pra ser um jogador de tênis. Vamos pegar, tipo assim, vamos pegar um jogador de tênis que esteja no esporte amador e que seja competitivo. Sabe, é isso aí que a gente colocou. Tipo, o cara, ele vai ter um jogo no sábado, 8 horas da manhã, ele vai deixar de sair na sexta-feira pra ele jogar no sábado, 8 horas da manhã. Ele vai levar a sério o esporte dele e a competição dele dentro do mundo que ele vive, sabe? E essa pessoa que faz isso, que faz isso, não adianta, vai ter, lógico que vai ter resultados fantásticos, muito mais fantásticos do que um atleta que, tipo, ah, vou jogar amanhã 8 horas da manhã, hoje é sexta, vou quebrar tudo e tal, e amanhã eu vou jogar. Mas, então, assim, não adianta, esporte é repetição, treinamento e competitividade. E dentro da quadra, um analisa mentalmente o outro? Tênis é mental demais. Como é que você vê isso aí? Não, tênis é muito mental. Tipo, o jogador de tênis, ele sabe analisar isso. Sabe, é o que eu falei aqui naquela hora. Por exemplo, o jogador de tênis sabe a hora de jogar um ponto importante, sabe a hora que ele vai ter que gastar uma energia a mais, que esse ponto ele vai ter que ganhar, sabe a hora que o tenista adversário deu uma baixada na guarda, que agora ele vai chegar, que ele vai vir com tudo, que ele vai abrir um número de games na frente. O profissional é dessa maneira? Total, só que tipo assim, é o seguinte, você no tênis, você tá jogando com uma outra pessoa. Então, beleza. E tem os mesmos objetivos seus. Isso que eu tô falando, aí você vai chegar aqui, por exemplo, nossa, o cara aqui deu uma baixada na guarda, eu vou dar uma acelerada aqui, eu vou jogar bem três games seguidos aqui, que eu vou abrir uma vantagem sobre o cara. Só que o outro tá vendo, ó, o cara tá crescendo lá. Eu também tenho que fazer alguma coisa pra me conter lá também, sabe, porque o psicológico mexe com os dois, sabe. Eu vou ter que, o cara tá achando que ele vai chegar aqui agora, que eu baixei a guarda, mas eu não baixei não. Vou deixar bem claro pra ele aqui então também. Então, tipo assim, eu acho que o tênis, principalmente o tênis, por ser um esporte individual, o psicológico é fundamental. Você acha que o tênis tem mais vencedor ou mais perdedor? Eu acho que quem faz esporte é vencedor. Não, quando vê um resultado. Venceu por 2x1, 6x4, 7x5, 5x7 e 6x3, por exemplo. Trabalhei muito tempo com fã de juvenil, mudando de assunto mais ou menos. Mas tem mais vencedor ou tem menos? Mais ou menos nisso aí. Mais vencedor ou mais perdedor? Tem gente que sabe ganhar na derrota, sabe. Tipo assim, o que é ganhar na derrota? Tem gente que sabe analisar uma derrota. Colher pontos. E tirar proveito pra ela, sabe. Tipo assim, eu tinha... Eu trabalhava com infânio juvenil. E quando eu trabalhava com infânio juvenil, muita gente tinha muito cuidado pra colocar alunos e tudo mais. Que eles tinham um receio muito grande de que os alunos fossem jogar um torneio, né. E a gente tá falando de infânio juvenil, de meninos de 9, 10 anos, 8 anos e tal. E te perdessem um jogo, sabe. E pudessem sair desestimulado. Até desanima de continuar na sequência, né. Daquela derrota. Mas tipo assim, eu joguei infânio juvenil. E eu sempre preguei que o professor, ele tinha que ter a ideia que isso era necessário. Porque no esporte você ganha e você perde. Você tem que aprender isso. O professor tem que ser piso de escola também? E se você... Total. E se você cair nessa zona de conforto, esse menino que tem 9, 10 anos, talvez ele não vai continuar no esporte. Mas o menino que vai jogar tênis e que ele perde um jogo no domingo e que ele gostou do esporte e que ele acordou no outro dia louco pra jogar de novo, só fez bem pra ele. E ele vai pra frente. E ele vai pra frente. Vai? Não, todo mundo vai. Sabe, tipo assim... Tem uns que diz isso. Tem uns frouxinhos que diz isso. Esse aí a gente sabe que tem. Né. Tirando... Tem, mas... Tirando um aspectozinho, tem um frouxo que diz isso. Professor, tem que ser psico... Tem que ser... Organizador de torneio também. Tem que ter psicologia em todo lado. Você tem que ter psicologia e tem que ter pulso também pra comandar e mostrar pro cara, você não perdeu não, o outro ganhou a doceira. Agora amanhã você ganha dele. É lógico, a ideia é essa. A hora de ser frouxo, rapaz. Você perdeu hoje aqui porque você fez isso, isso, isso. Vamos consertar e amanhã você vai melhorar. Agora nós estamos... Dá a meta, né, vencedor? É lógico. É lógico. A meta sempre é o que ganha de você. Você nunca perde. A não ser o frouxo que entrega o jogo. É lógico. Né. Mas você nunca perde. O outro ganha a doceira aquele dia. Eu colocava isso como meta comigo. O Eloy ganhou de mim hoje? Eu quero o Eloy, eu não quero o que eu ganhei. É isso que eu falei, tipo assim, porque tem gente que perde e se estimula com a derrota. Exatamente, a derrota é um estímulo. Ah, porque a vitória... Eu tenho que te perguntar uma coisa aqui. A vitória muitas vezes mascara muitos erros. Você tá fugindo de mim aqui, eu quero te perguntar isso aqui. Federer, Nadal, Djoko. Qual dos três você prefere? Qual que é a melhor de todos os tempos pra você? O Murray. Os três. O Murray? O Murray não fala de pique. Não, eu falei da história do Murray há muito tempo. Porque antes era o Murray. O Murray? O Murray? É. Quando o Murray? O Murray foi o número um do mundo. Mas hoje eu sou... Foi poucas semanas. O Federer foi muitas. Foi. O tempo tá acabando. Hoje eu sou... É o Djoko, gente. Djoko. E o Nadal? Ah, o Nadal. O Alcaraz vai suceder esses três? Tem algum opositor pro Alcaraz? Mais ou menos esses... Tirando os três? Eu acho... Treve, Medvedev, Ublev, Mitrov. Eu acho que o Alcaraz, se o Tênis continuar no cenário que ele tá hoje, na hora que o jogo parar, o Alcaraz vai ter um predomínio muito forte, muito forte mesmo. A Bia tá onde que ela... Ela tá no décimo nome hoje. Ela tá onde que ela é. É? Sabe? Eu acho que a Bia, ela... Ela já é uma vencedora pro Brasil? Nossa, ela é total vencedora pro Brasil. Ela é... Tipo, depois da Maria Esther Bueno, isso aí é década de 70, nenhuma brasileira conseguiu ficar entre as 50 do mundo. A Bia teve que ter quatro anos que ela tem entre as 50 do mundo. A Bia bateu todos os recordes, tipo, de... O Brasil nunca tinha conseguido uma tênis pra passar na primeira rodada do Grand Slam. Foi ela. Nunca tinha conseguido, sei lá, segunda rodada. Nunca tinha conseguido uma top 30. Ela bateu todos os recordes. Acabou o tempo nosso. Então foi ótimo. Acabou. Não tem... Não dá pra vibrar pra continuar empolgado, não. Aqui é tudo tempinho controlado. Na massa. Você tá pensando que você tá... Não, não. Aqui é controladinho. Tem disciplina. Esportista tem que ter disciplina. Tem que ter. Tem que ter disciplina. Eloy, é um negócio descontraído, né? Um papo bem descontraído. Muito legal ter tido você aqui conosco. Foi muito legal mesmo. É, o Eloy é isso aí. Se deixar, ele vai embora. Aqui é totalmente descontraído. Querendo saber quem que é a pessoa que gosta do show. É, que você deixou... É, que você deixou... Ah, tem gente por aí. Tem gente que gosta. Eu não conheço ninguém, não. Mas tem gente por aí que gosta. Tem gente que gosta. Galera, obrigado. Valeu demais. Você tá me devendo uma caneca, né? Tô devendo. Três. Três caneca. Três caneca. Então tá bom, gente. Um abraço. Muito obrigado pela companhia. Agradecendo mais uma vez o Eloy de Melo, amante do tênis, a sua presença aqui na PUC TV conosco no Esportes em Cena. Somos todos esportes. Parados esportes. Somos todos esportes em cena. Um abraço e até a próxima. Somos todos esportes. Somos todos esportes em cena.